eu adoro os produtos da slick adoro muito bom e o preço também é um preço bem conta sim sim lá os preços dos produtos da nix ea qualidade também olha e também esse esse delineador que lá então consiga máscara iluminador também tem esse que eu uso também de vez em quando que é da maybelline esse é o champanhe número dele é o 02 champanhe ele é lindo 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 ele é um perolada lindo esse esse iluminador da maybelline muito lindo e sempre eu intercalo pra não acabar um produto então eu intercalo sabe mas eu tô me joguei nessas duas máscaras está na the one e essa falsílios da maybelline ambos da maybelline maravilhosas as duas maravilhosas amo balme soube balme estou usando muito esse da estela é da elizabeth arda ele vem muito produto ele é maravilhoso hidrata super bem tá divino esse produto é um balme ele ele dura muito 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 maravilhoso ele é nessa cozinha olha ele é um caramelo olha é um creminho só não gosto muito do cheiro mas ele é maravilhoso esse balme maravilhoso e também uso muito esse também da bex beers que é o é eles falam que é pra dar volume nos lábios mas isso não existe gente ele não não tem esse ele não faz isso ele só hidrata mesmo tá eles só na hora você coloca na nos lábios e você sente um pouco é uma dor mas nada de deixar o lábio grande eles eles falam que deixa o lábio grande mas nada nada acontece é só para hidratar eu adoro ele hidrata super bem e eu gosto do cheirinho dele é hortelã tá ele é cheirinho de hortelã maravilhoso também estou usando esse da sony hansom que é para os lábios antes do batom o sony hansom ele evita é o batom vazar o gloss e ele hidrata também ele é um hidratante tá um balme e ele é assim um retrátil olha ele é transparente é bom porque você pode usar com todos os batons e eu gosto dele tô usando muito e batom balme e também estou usando muito esse da da clinique tá que é um melun é o 4 mega melun tá ele é um coral lindo 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 que eu já mostrei pra vocês adoro eu tô usando muito separei esses dois batons um da bad head tá que ele é um nude olha que batom lindo tô usando muito muito adoro hidrata super bem é e esse da mac tá essa cor deixa eu mostrar a cor o batom tá ele é um nude também assim meio perolado rosado lindo lindo eu amo amo esse batom ele é o medley é o medley eu adoro esse batom e também para a pincel não separei pincel mas eu separei a minha beleza beauty blend tá que eu adoro olha tudo sujinho essa beauty blend ela para dar um acabamento dá um acabamento perfeito na tua make na maquiagem e ela é maravilhosa tá deixa a maquiagem linda linda o a base não é só pra pra aplicar base líquida tá o líquido que a base líquida não é então eu tô amando todo esse produto ela é maravilhosa tá e é isso e eu separei duas paletes sombras tá que eu tô amando 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 que a minha bad head olha minha falei e as cores são essas que você já conhece olha muito linda e a que não poderia faltar né a minha maravilhosa que eu amo amo de paixão ela é divina amo essa palete olha que linda que ela é vocês todos já conhecem já devem ter mas eu amo amo essas duas paletes amo amo de paixão então meninas foram só essas coisas eu acho que foi que foram muitas coisas mas é o que eu uso gente eu uso mesmo sabe e eu não uso só um produto eu uso é vários eu não uso um batom eu uso 23 então é assim eu não uso um produto eu vou usando vou usando então é isso espero que vocês gostem a gente eu tô muito feliz que eu tô com 600 inscritos está no meu canal e eu tô pensando quem sabe eu faço um sorteio ok então é isso tchau e até o próximo vídeo tchau